1, 2, 3, Castro Verde Vai, oh linda, e a ti ninguém te namora A ti ninguém te namora, ninguém te quer namorar Dá um passo e vem cá fora, vinga-te agora em chorar Oh, vai, oh linda, vinga-te agora em chorar Vinga-te agora em chorar, sentado numa cadeia, tu é que és Vai, oh linda, já não achas quem te queira Oh, vai, oh linda, já não achas quem te queira A vila de Castro tem duas coisas que dão graça É o relojo na torre e os candeeiros da praça Oh, vai, oh linda, e os candeeiros da praça Oh, vai, oh linda, dá um passo e vem cá fora Tu és o namoro a todas e a ti ninguém te namora Oh, vai, oh linda, e a ti ninguém te namora A ti ninguém te namora, ninguém te quer namorar Dá um passo e vem cá fora, vinga-te agora em chorar Oh, vai, oh linda, vinga-te agora em chorar Vinga-te agora em chorar, sentado numa cadeia, tu é que és o Vai, oh linda, já não achas quem te queira Ou vai, oh linda, já não achas quem te queira Ou vai, oh linda, já não achas quem te queira Ou vai, oh linda